Bom, esse vídeo que é um pouco diferente, é um vídeo de live, tá? Eu nunca fiz isso, mas se vocês gostaram da ideia, toda live que eu fizer, eu posso fazer uns vídeos assim, beleza? Ficou meio que highlight, mas com um pouquinho de edição zoeira, mais ou menos. E no final desse vídeo, eu vou fazer o sorteio do teclado e do mal, beleza? A qualidade tá um pouquinho baixa, é porque é da live, entendeu? A qualidade sempre cai um pouquinho, mas se vocês gostarem, talvez eu traga mais. Apesar que eu não gosto de fazer com qualidade baixa assim, né? Mas fazer o quê? Fica com o vídeo, tá bem bacana. Drone de choque quase pronto. Meu Deus do céu, vai dar merda isso aqui, moleque. Certamente que sim. Mano, eu devo ter uma batata aqui só por Deus, hein? Se eu não sei, tá? Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, primeira partida do dia, moleque. Vai segurando. Porra. Vai descer aqui na vida louca, tá ligado? Morre, porra. Qual foi? Tem que levar duas pra morrer? Salve do Melo. Morre. Olha pra baixo. Esquerda. Embaixo esquerda. FUDEU! MD10, caralho. Só vai, moleque. Vai dar merda aí. Desculpa, agora é doido. A cada 100 likes, nem faz um desafio. Vocês podem me desafiar, beleza? Bom, quando tá 300 likes agora, eu vou deixar vocês me desafiar a fazer alguma coisa aqui no jogo. Tá bom. Salve, pão com ovo. Caralho, que delícia, cara. Ai, porra. Acertei sem querer, moleque. Então joga de pistola. Beleza, vou jogar de pistola. Essa partida aqui agora. Desafio do Luiz. Luiz Felipe. Vai dar merda. Matei o meu na pistola. Foda-se. Ai, caralho. Concluído, hein? Desafio da pistola. Uh! Mereço 400 likes agora. Matando a C4. Gostei. Essa daí é nossa. Você errou. Desculpa, galera. Você vai ter minha C4. Olha isso, mano. O cara não morreu. Ah, morreu. Ainda bem. Eu tô de MD10. Salve, lembra de mim? Magnata Club. É claro que eu lembro, mano. É nóis. Alguém me responde quando resetou a MD10? Não sei. Pra mim não resetou, não. Tô fazendo a minha conta nova. Eu ainda tenho que matar alguém na C4. Na granada também vale? Sim. Quem derrubou? Pode matar. Foi tu? Então foi eu. Eu atirei na aula também. Tu, mas quase tu morreu, hein? Valeu a C4 aí? Valeu? Aham. Ela não vai mais na escada. Socorro. Meu Deus, que cagada, mano. Tem alguém comigo aqui? Tem dois comigo aqui. Socorro. Peguei. Tem mais um. Tem um termite aqui. Peguei o termite. Peguei o termite. Você já era. Mas você senta. Derrubei alguém lá. Peguei. Haha, moleque. Nossa senhora. Tudo calculado, meu irmão. Peguei. 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 Quer plantar? Planta. Nossa, eu não tava muito lagado. A caveira tá parada. Filho da puta, mano. Vai tomar no cu. Uuuuuh. Esse clã aqui. Nossa, eu tô matando. Matei sete, mano. Sete barra um. Vai tomar no cu, mano. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pra onde tiver sim. Peguei. 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 Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Caralho, doze vai morrer. Adeus, doze. Boa, doze. Caralho, dá o seu buceta nele. Fala um A pra você ver. Fala um A. A. Toma. Toma. Vai ficar esperto. Ei, Felipe, salve, mano. Aê, ganhamos. Nossa, o cadê tá um pouquinho alto. Meu cadê tá alto? Caralho, meu cadê, mano. Tudo isso? Mostra que não joga bem na ranqueada, cuzão. Mentira, vai, zovedos. Vai, zovedos. Salve, gostoso. Ai. Quem é mais gostoso é quem me chama. Caralho, mano. Não acredito, mano. É nóis, mano. Eu falei que tinha alguém em cozinha? Amazô, né? Moleque, eu sou muito ruim. É claro. Calma, 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 calma. Derrubei, derrubei. Sai, 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 sai. Morreu. Ah, moleque. É, a Valkyra tá aqui. Tá no bobe, ó. Tô marcando, tô marcando. Pode plantar se quiser pra lá. Deve ter quatro. Aí, ó. Ah, caralho, Igor. Peguei. É nóis, caralho. Olá, Marilene. Vai mais um arranque que nós daqui, né? Vou mais uma, pô. Vou mais uma. É duas com cada grupo. Tô plantando, atrás da van. Eu queria fazer uma kill, mas beleza. Peguei o bench, peguei o bench, peguei o bench. Beleza, calma. Marquei. Vou entrar pelas costas. Se eu entrar por aqui, vai dar ruim. Passou. Ô, louco, mano. Que é isso, tio? Capeta. Errou. Mano, que que foi isso, mano? Salve, Matheus. Nossa, mano. Nossa, a Ashe agora... Meu Deus, velho. Ah, vamos rodar aí agora. Jogou duas, né? Jogou duas. Eu tenho que pegar o defuse. O defuse tá aqui. Boa. Por que que eu só faço a high night de casual? Joga demais. Joga nada, mano. Só faço a high night de casual. Só isso. O varando da direita pra cá. Pra ir um... Toma, fica quietinho aí. Como assim? No placar eu tô em segundo. Ah, tá. Que loucura. Oxe, Eric. Tô mais isolado. Bosta, hein? É verdade. Olá, Marilene. Dá pra dar couve eu entrar e plantar aqui nessa portinha? Porra, eu tô plantando. Dá couve, dá couve na porta, dá couve na porta. Muxou, tem mais. Tá defusando, tem mais. Quem tá bugando? Aqui, ó. Olha a minha tela. Ih, caralho. Que porra é essa, mano? Tá com câncer? Caralho, mano. Olha aí. Ah, de skate. Ah, é blackbird. Caralho, mano. Ele tá surfando no ar, velho. Ué, ele matou alguém. Que coisa absurda. Fica aí, fica aí. Quietinho. Tô aviado, tô aviado. Boa, assim. Direita. Esquerda, 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 assim. Tô aviado. Caralho, cara. O que eu quis. Infelizmente, a gente perdeu o jogo. Eu vou baixar essa live. Que essa live vai ser muito boa. É o seguinte. Vamos fazer o sorteio. Do meu mouse e do meu teclado antigo. Lembrando, é usado, tá? Então, tem uns arranhãozinhos no mouse. Só o mouse também arranhadinho. Mas o teclado tá lindo. Então, vou fazer o sorteio aqui. Vou ver quem vai ganhar, tá? Eu tô nesse site aqui. Que é o site de fazer sorteio de comentários. O que eu vou fazer? Eu vou lá no vídeo. E tem os comentários. Beleza? Que é esse vídeo aqui. Que deu 1.400 e... Não. 1.554 comentários. Vou copiar a URL dele aqui. Beleza? Copia a URL do vídeo. Beleza? Copiando eu vim aqui no link do site. Joga o comentário. O bagulho aqui. O link do vídeo aqui. E bota pra carregar os comentários. Lembrando que só vai valer quem comentou o certo. Que tava no vídeo de Battlegrounds, tá? Que é o Igor. Nera gay. Beleza? Tá carregando os comentários. O que acontece? Deu 1.500 comentários. Tá carregando. Tá em 900. Agora chegou em 1.000. 1.100. 1.200. 1.300. 1.400. 1.500. Beleza. 1.500 comentários. Aqui. É pra me escolher quais sortear os mais populares. Tipo, os que mais tem like. Beleza? E aqui é pra me sortear qualquer comentário. Pra me sortear qualquer comentário que tiver lá. Seguinte. Só vai valer o que tiver Igor Nera gay certo. Beleza? Vou apertar esse botão aqui. Vai ter um vencedor. O vídeo não tem corte, tá? Não vai ter corte na hora que eu aperto esse botão. Beleza? Até daqui de lá pra cá teve corte. Mas é explicando aqui. Tem que tá Igor Nera gay certinho. Beleza? Não posso fazer nada. E tem que ter os parentes. Beleza? Então. Vambora lá. Boa sorte pra todo mundo aí. Lembrando, se você não ganhar, não fica chateado. Que talvez eu faça mais sorteios. Vai sua frente. Não por agora. Beleza? Só vai. Bora lá. Boa sorte pra todo mundo. Uuuu. Apertei. Ó. TK0. TK0. Parabéns, mano. Você ganhou. Você comentou certo. Igor Nera gay. É isso aqui mesmo. Igor Nera gay. Então tá. TK0 ganhou. Eu vou ver o canal dele aqui. Vou ver se dá pra mim ver o canal dele. Deixa eu clicar aqui. Beleza. Já tô no canal do TK0 aqui, gente. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Vou botar assim que dá pra todo mundo ver. Beleza. Você, TK0, tem que entrar em contato comigo pelo Twitter ou pelo Discord. A gente vai comentar no vídeo dele aqui. Vou comentar e falar que ele ganhou o teclado. Beleza? Deixa eu comentar aqui. Vou comentar só salve. Depois eu vou voltar aqui no vídeo dele. Assim que ele responder no meu vídeo, eu vou voltar no vídeo dele pra entrar em contato com ele e pedir o endereço dele pra eu poder entregar o teclado e o mouse pra ele. Beleza? Então parabéns, TK0. É nóis. Você quer TK0, é? Você quer que dá zoeira? Deixa eu deixar o comentário aqui. Deixa eu me inscrever aqui também só pra depois eu vir aqui falar com ele. Deixei meu comentário. Beleza? Tudo certinho. Parabéns pra ele. E boa sorte para os próximos, nos próximos sorteios aí. Tô pensando em sortear esse headset. Esse headset aqui que é meu antigo headset que eu usava do Playstation. Talvez eu faça o sorteio. Depende de vocês aí. Se vocês aceitaram ficar perdendo e ganhando, então a gente faz aí. E eu tô pensando em sortear depois a minha câmera do Playstation, mas isso ainda não é certo. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Mano, eu tô aqui no final rapidão, só pra avisar também, rapidinho. Só pra avisar aqui que esse TK0 tem 10 dias pra entrar em contato comigo, beleza? Tô dando 10 dias. Se ele não entrar em contato, eu vou sortear o teclado de novo e vai ter um novo vencedor. Tô avisando aqui, beleza? Tem que entrar em contato. Eu comentei no vídeo dele lá e ele ainda não respondeu. Então, tô dando um prazo pra ele aqui pra ele responder, beleza? E entrar em contato. Falou!